A Comissão de Constituição e Justiça aprovou, durante reunião nesta terça-feira, 23 de maio, o projeto de lei que institui a política de resposta imediata para atendimento da população afetada por eventos adversos no Estado. O projeto teve relatoria do deputado estadual Fabiano da Luz, do PT, e tem como autor o deputado Napoleão Bernardes, do PSD. O parlamentar destacou que o PL foi escrito junto aos técnicos da Defesa Civil e, entre outros pontos, dá mais rapidez e menos burocracia nas ações públicas de resposta aos municípios que enfrentam situações emergenciais, como enchentes, por exemplo. O objetivo é garantir que o Estado tenha a condição de dar uma resposta imediata aos municípios quando acontece algum desastre climático, por exemplo, que infelizmente é cada vez mais recorrente e acontece com cada vez mais gravidade nas mais diversas regiões de Santa Catarina. Então, por essa lei, o Estado reconhece os municípios como um braço do Estado para atuar prontamente assim que uma situação de defesa civil acabar acontecendo. Garantindo, portanto, ao secretário de Estado da Defesa Civil autonomia para autorizar a pronta resposta, para garantir aos municípios o reconhecimento dele município como parte integrante do sistema estadual de defesa civil e que, claro, em paralelo a isso, haja capacitação dos gestores locais de defesa civil para permitir essa atuação pronta e imediata. Então, a ideia é resposta imediata, socorro imediato aos municípios nas situações de calamidade pública.